Olá, estamos começando mais um 15 na TV, aqui para comentar, é claro, sobre o nosso 15 de Piracicaba. E hoje a gente recebe aqui o nosso convidado especial, é o técnico do 15, Evaristo Pisa. Evaristo, seja bem-vindo ao nosso programa aqui na TV Unimap. E obrigado pela sua presença e parabéns também pela classificação para a próxima fase. Eu que agradeço, prazer é meu estar participando. A campanha aqui está sendo bastante satisfatória, conseguimos esse objetivo primeiro, né, dessa classificação. Então todos parabéns, o grupo, diretoria, comissão, agora da sequência. E também, como sempre aqui, nossos participantes, o Eduardo e o Evandro, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado, Roberto. Muito feliz aqui com a classificação no 15 de Piracicaba. Principalmente bastante motivado para essa segunda fase da Copa Paulista, né? Eu que agradeço também essa nova oportunidade de estar aqui, falar do 15. E assim como o Eduardo, também bastante confiante que a gente possa continuar forte aí na Copa Paulista e buscar esse bicampeonato. E hoje, pra gente começar o nosso programa, a gente gravou uma entrevista especial com o zagueiro Rodrigo, né, que voltou na sua terceira passagem pelo clube. A gente foi lá no Barão da Serra Negra gravar essa entrevista com ele e você confere agora. Hoje nós viemos ao estádio Barão da Serra Negra, o campo do 15 de Piracicaba, para falar com o novo zagueiro do time, Rodrigo, que está retornando pela terceira vez e é um ídolo da torcida. Rodrigo, você que está retornando agora, né, pela terceira vez ao 15 de Piracicaba, qual que é essa sensação? É uma sensação muito boa, né? Acho que um clube que eu vim pra cá a primeira vez em 2013, onde eu me adaptei tanto no clube como na cidade, né? Acho que onde eu vivi momentos muito bons e tal, acho que é quando você deixa as portas abertas e tal, no lugar que você passou é gratificante e tal, pra pessoa, pro ser humano e profissional. Então eu estou muito feliz, expectativa muito boa, chegando numa fase agora final da Copa Paulista, né, onde que vai afunilando a competição, então espero estar contribuindo de alguma maneira. E você é conhecido como zagueiro artilheiro e está chegando num momento importante, como você falou, a Copa Paulista vai ser um reforço de peso para o time, né? Acho que a equipe vem numa sequência boa, né? Esse rótulo de zagueiro artilheiro a gente deixa para o pessoal aí externamente, que coloca e tal, mas a gente sempre que entra em campo procura fazer o nosso melhor. Como eu disse, vou procurar contribuir da melhor maneira possível, jogando ou não. Espero ter a oportunidade de estar ajudando dentro de campo os meus companheiros. Então, sabemos que é muito importante novamente, né, estar conseguindo o objetivo que é o título da Copa Paulista para o 15, até para o próximo ano ter um calendário maior e conseguir os objetivos. Aí você falou do próximo ano, né, o seu contrato com o 15, ele encerra em dezembro, mas você já tem aí uma expectativa de como vai ser o ano que vem? Não, sim, acho que espero permanecer. Logicamente que tem muita coisa ainda para acontecer, né, mas o pensamento, lógico, é hoje na Copa Paulista, mas a gente também não pode deixar de pensar na frente, né, mas a gente deixa isso aí mais para frente, para estar conversando. Você tem vontade de ficar no time? Sim, sim, com certeza. Como eu disse, o 15 é um time que abriu as portas para mim, né, onde eu me adaptei, onde eu tive muitos momentos bons aqui, espero estar dando sequência aí. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada e seja bem-vindo novamente ao time. Obrigado. Aí foi o Rodrigo falando, dando essa entrevista para a gente, falando que a vontade dele de continuar também no 15, após, no próximo ano. E o Rodrigo, ele estreou nesse último jogo contra o Linense, que o 15 ganhou de 1 a 0, num gol contra ali do zagueiro Marcelo Bispo, do Linense. E com essa vitória, o 15 confirmou sua liderança no Grupo 1. Além disso, tem também a segunda melhor campanha da competição, né, perdendo apenas da Inter de Limeira. E também o 15 completou nove jogos sem perder. Eu queria saber do Evaristo, né, que você fizesse uma análise desse jogo do 15 contra o Linense. Sei que teve ali vários desfalques, teve que mudar bastante o time. E também com a estreia do Rodrigo e também a entrada do Alex Willian. Eu queria que você fizesse essa análise do jogo e comentasse o que você conseguiu observar desses jogadores que entraram, já pensando na próxima fase. Acho que foi um jogo importante na questão, independente das duas equipes classificadas, tinha objetivos que favoreciam em termos futuros, né. E independente dos jogadores terem que repor a questão da suspensa automática, a equipe se portou muito bem e viajou a Linense sabendo da dificuldade, mas querendo o primeiro lugar também. No início do jogo, o adversário buscou aquela pressão inicial, a equipe tomou a bola na trave logo no início do jogo, depois foi se acertando, conseguiu o gol, através de uma ultrapassagem do Gilson, ele bateu uma bola buscando a área. Essa bola, mesmo que o Marcelo Bispo não intercepta, talvez ela entraria direto ali. O árbitro deu o gol contra, mas acredito que se não tem interceptação, a bola iria para o gol. E aí, controlando o jogo, o adversário continuou exercendo a pressão, teve mais uma bola na trave e virou um a zero para o adversário. Ajustamos a equipe em uma conversa no vestiário, daí voltamos melhor no jogo, criamos chance para fazer o segundo gol, o adversário pressionou, mas ofereceu bastante contra-ataque. Se a gente tivesse uma frieza maior em dois lances específicos, um com o Maicon Aquino e um com o Bruninho, a gente teria feito dois a zero e definido o jogo. Sobre o Rodrigo e sobre o Alex, são jogadores importantíssimos dentro do grupo, fizeram a estreia, o Rodrigo jogador com uma história grande, o Alex um tempo sem jogar, até depois do jogo eu conversei com ele, qualidade muito grande, mas sente um pouco o ritmo do jogo. Acho que o último jogo dele foi na Série D, e todo esse período sem jogar. Está condicionado, é inteligente para jogar, mas algumas ações no jogo, falta o tempo, o time da bola, um passe mais longo, ele tem a visão, mas ao mesmo tempo, talvez essa falta de ritmo atrapalha um pouco o desenvolvimento do jogo. Temos essa semana para trabalhar isso, e não só ele, como todos do grupo, está bem alinhado para a gente fazer uma grande estreia na segunda fase. Pisa, gostaria que você comentasse sobre a sua escolha, sobre a formação inicial dessa partida. Quem pega a escalação lá vê Rodrigo, Marcão, Doni, o Danilo Meliga, de repente pode imaginar um time com três zagueiros, mas a gente viu o Meliga como ponta. Gostaria que você explicasse um pouco a escolha da sua formação inicial. Dentro do que a gente tinha para esse jogo, eu trabalhei na quinta e sexta-feira variando o modelo de jogo. Essa possibilidade, a gente vem jogando num padrão desde o início, num 4-2-3-1, variando para um 4-3-3, marca num 4-2-3-1, e a grid com a bola, num 4-3-3, e essa opção do Rodrigo, chegando, eu até ver uma situação futura aí para a competição, de momentos você sair para uma questão de um jogo fora de casa, você ganha na experiência, na estatura, no jogo aéreo defensivo, num combate mais forte. E me surpreendeu também, o Rodrigo já havia feito 4 jogos na 1, como volante, com o Edson só. E o Rodrigo é um jogador técnico, que dá para ele jogar à frente da primeira, da linha defensiva. Tanto que executou bem, e daí, em momentos do jogo, também me dá ferramentas para que eu consiga variar taticamente, sem precisar buscar uma peça fora. Então foi o que ocorreu. Ali, a primeira etapa, um 4-2-3-1, com o Mélio, a Bruninho, o Marco Aquino e o Alex William, e o Rodrigo do lado do Formigone. Já, nos 15 minutos do segundo tempo, com a entrada do Gabriel Tonini, daí o Rodrigo passou, em vez de fazer a frente da zaga, ele foi fazer a sobra, variando o sistema para três zagueiros. Achei interessante, acho que quem tem a ganhar com isso, é o grupo, essa variação nos fortalece ainda mais. Laristo, gostaria que você falasse um pouquinho também, sobre a lateral direita, que o Danilo Mélago estava jogando improvisado ali, e nesse jogo jogou o Gilson, e inclusive fez a jogada do gol. Como que fica a nossa lateral direita, com uma dúvida boa na cabeça também? É, uma dúvida boa. A gente está com dois jogadores do setor lesionados, que é a questão do Flávio e o Cristian. Mesmo antes da lesão do Cristian, eu tinha optado na manutenção do Danilo Mélago, após o jogo contra o Mirasol, numa troca que eu optei no intervalo, eu puxei o Cristian, o Danilo entrou muito bem. Depois, no jogo seguinte, também teve uma grande atuação, fez um jogo treino muito forte contra o Guarani, que é um jogador que já jogou também na lateral direita, o Mélago, né? Então, me dá essa opção. E o Gilson, ontem, foi na questão do adversário. Eu optei, como o adversário entrou no 4-2-3-1, com o jogador aberto em cima, eu iniciei o jogo com três agueres, talvez o encaixe da marcação ia demorar. Então, já abriu o Gilson ali, que marca bem o setor, e subiu o Danilo Mélago para bater o sistema. Agora, é pensar bem, é pegar a informação, o que o Linense vai colocar de novo. Tinha dois, três jogadores também com automática, lesionados, se vai ser a mesma equipe, se não vai ser a mesma equipe. Se é melhor ir com o Danilo para a gente ganhar ofensividade, se é melhor segurar com o Gilson para marcar mais, jogando fora de casa. Então, tem a semana toda para trabalhar isso. Eu queria que você comentasse sobre os garotos que foram ao campo nessa partida, o Rubens Carvalho entrou, o Juninho também, além disso, você levou o Vitor, do Sub-17, ficou como opção. Como você vê essa questão do grupo, desses garotos jovens aí, nessa fase de transição? Eu acho importante para eles, em todos os aspectos. Até brinquei bastante com eles, deixei eles bastante à vontade. Eles estão inseridos no contexto, estão trabalhando diariamente, às vezes, tem poucas oportunidades de jogar. O Juninho já entrou em mais jogos, o Rubens, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que entrou. os dois entraram muito bem no momento do jogo, ficando com a bola, no momento que a gente perdeu um pouco a manutenção da bola no campo ofensivo. Na entrada dos dois, a gente começou a ter essa bola, começou a ter a ousadia e aquela correria do menino, que não quer saber defender. Por mais que você peça jogando fora de casa, um a zero, segura um pouco, eles querem acelerar o jogo, querem ir para cima, tanto que na primeira jogada do Rubens Carvalho, ele já deu uma caneta dentro da área, fez a ação para o Marco Aquino, a gente quase fez o dois a zero, mostraram personalidade e o Rubens até me chamou duas semanas atrás o que ele precisa fazer para evoluir, para querer estar jogando. Eu falei, observa, analisa o que é bom, o que é ruim, tem coisas boas, tem coisas ruins, usa como referência, olha o Samuel, que é da sua posição, olha o Pedro Henrique, a hora que você tiver a oportunidade, não se acanhe, jogue, e a gente percebe eles ali, então a comissão técnica se trocou do lado deles no vestiário, eles ficam observando tudo, eles ficam atentos a tudo, é um mundo novo, o menino do sub-17 também, até o Lúcio, brinquei com ele, o Lúcio tomou dois energéticos para ficar no banco, ele ficava calmo, calmo, ansioso, mas tudo isso é vivência e crescimento, esses detalhes numa outra situação, ele já, não vai ter aquela ansiedade, aquele frio na barriga, até o Vitor falou, pô, professor, estava com frio na barriga, e se eu te colocasse? Ah, ele ia passar, mas que estava aquele friozinho, e o jogador precisa ter isso, então, se o cara quiser vencer, quiser jogar, tem que conviver com isso sempre. Não é à toa que no grupo chamam o Juninho de ousado, porque o pessoal, o moleque, ela gosta de ir para cima mesmo, como você falou. É da idade, e outro, o Juninho é um jogador técnico, habilidoso, e adora ir nesse um contra um, todo momento ser atrevido, ser aquele jogador de ginga, de balança, é importante, a gente tem que estimular isso, dar responsabilidade, no jogo sem bola, mas no jogo com a bola, se a gente ver que o jogador tem essa característica, é estimular, porque o futebol brasileiro está ficando um pouco chato nessa questão, é copiar muito a Europa, é muito tático, muito balanço de linha, muita compactação, a gente está falando mais em terminologia europeia, em nomenclatura, do que estimulando o que a gente tinha de melhor, que era a ousadia, hoje o Brasil, você pega o improviso, você pega poucos jogadores que se um contra um, é muito forte, está um jogo muito burocrático, mecânico, muito burocrático, às vezes faz a diferença, o drible fura ali uma linha defensiva que acaba desarrumando a outra também, acho que é isso que acaba surgindo os gols. E numa questão de você exigir uma equipe compacta, marcando atrás e tendo a transição, muitas vezes você tira isso, você está dando hoje mais responsabilidade defensiva do que ofensiva, e daí você pega alguns jogadores que tem isso hoje no futebol mundial, você conta nos dedos, Neymar é um cara que faz isso, Messi é um cara que faz isso, o próprio Felipe Coutinho, o Cristiano Ronaldo tem um poder grande de definição, não é tanto jogador de quebra de linha, é mais um finalizador nato, mas a gente tem que estimular, tem que fazer os meninos jogar com coragem, com ousadia, ter responsabilidade sem bola, mas na hora que tiver a bola, no momento certo dentro da área, sofrer um pênalti, tentar um lance de efeito, que é isso que é o futebol brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco das duas bolas na trave que a gente sofreu também, eu sei que o treinador vai falar que está errado, que não pode acontecer, mas isso é um bom sinal também, a bola está batendo e não está entrando no nosso gol e a gente vai lá e faz um gol, porque a gente sabe que também quando as coisas estão erradas, a gente tenta lá, a bola bate, sai, tem isso no futebol, né? A gente pode impedir isso, né? Mas é um fator, quando as coisas estão andando bem, o ambiente bom, as coisas acontecendo, a bola bate na trave e sai, né? Então tem, é um jargão, é uma questão até meio que de momento, você usa isso como uma questão positiva, quando a fase está ruim, pô, bateu na trave e entrou, o momento está bom, nove jogos sem perder, liderando o grupo, uma série de invencibilidades, daí você tem duas bolas na trave, você tem que pensar como positivo, mas para a gente que está na beira do campo ali, pô, não é fácil não, você tem que, ainda com 50 segundos, né? Então tem que estar sempre, até eu falei com eles na palestra, estou ficando até chato, porque estou sempre dando uma direção, principalmente na questão de início de jogo, a gente está tomando um gol antes, o adversário está chutando antes no nosso gol, o que acontece? Vamos buscar esse equilíbrio, ser consistente em 90 minutos, né? Porque a gente não pode achar normal, né? Às vezes, uma fase que se inicia, todas as equipes zeradas, acabou tudo que a gente construiu, então agora a gente tem que, né? Aumenta a qualidade dos adversários, é tiro curto, até deu um exemplo para eles ontem, eu não participei, mas eu escuto, vocês me contaram, a comissão me contou, alguns jogadores que estão no elenco me contou sobre o que aconteceu contra o operário aqui, na Série D. Um time que não apresentou nada, deu dois chutes no gol, ganhou de 1 a 0, que o 15 atropelou o adversário, e que era um adversário, teoricamente, talvez o mais fraco do grupo, foi o campeão da Série D. Então, o futebol é complicado, então, todo detalhe que a gente tem nessa questão aí, a gente tem que corrigir, é um detalhe, não pode deixar o adversário chutar, vamos marcar, não podemos tomar o primeiro chute no gol, controle do jogo, mais até na conversa do que propriamente no treinamento. Então, na próxima fase, o grupo 4, o grupo do 15, o 15 vai jogar contra a Portuguesa, contra o São Paulo e contra o Linense, mais uma vez. A gente preparou para vocês aí, você acompanha aí agora os dias e os horários que o 15 vai jogar nessa segunda fase. Os jogos da primeira rodada da segunda fase da Copa Paulista já estão definidos. O jogo que abre a rodada acontece no sábado, dia 23, às 10 horas da manhã, onde o São Paulo recebe a Portuguesa. Também no sábado, às 15 horas, acontecem outros dois jogos. O Taboão da Serra recebe a Inter de Limeira, enquanto o Água Santa recebe a Ferroviária. Ainda no sábado, o 15 de Piracicaba vai até Lins e enfrenta o Linense às 19 horas. O jogo acontece no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes. No domingo, dia 24, dois jogos encerram a primeira rodada. O Mirasol recebe o Desportivo Brasil e o Santos recebe o São Caetano. Ambos os jogos acontecem às 10 horas da manhã. Evaristo, você acaba essa primeira fase como segunda melhor campanha da competição. Você que assumiu o 15 numa fase meio de desconfiança da torcida, um momento um pouco ruim e acaba com essa primeira fase bem regular, até apontado como um dos favoritos ao título. O que você está esperando dessa próxima fase agora? Jogos mais difíceis? Jogos mais complicados? Esperando bastante dificuldade. Essa volta que nós demos nessa imagem que estava mérito de todos. Acho que do grupo que permaneceu, dos jogadores que chegaram, do trabalho conjunto da comissão, da diretoria, todos buscando sempre o melhor, dependente da circunstância. Só que é uma fase, mais uma vez eu vou repetir, zero. Então, começa do zero. Independente do Linense que saiu em quarto, nós com a segunda melhor campanha, o adversário respira, ele zerou tudo. Então, ele começa a ter possibilidades semelhantes a nossa. Foi um jogo que não teve um cartão, esse jogo nosso, de ontem. Eu aposto antes do jogo que no mínimo no domingo se abrir a súmula vai ser jogo de oito, dez no cartão, sendo amarelo ou até suspensão vermelho, porque é um jogo competitivo ao extremo, o adversário querendo iniciar em casa com três pontos, a gente sabendo que a gente não pode perder o jogo também, buscar o resultado para largar bem na frente, o nível de concentração eleva, o nível do contato, até de você externalizar, o sembrante fica aflorado, entendeu? Então, vai ser um jogo, uma fase, não só um jogo, uma fase completamente diferente do que foi. quatro jogos que a gente vem jogando já classificado, que talvez a gente jogue até com uma tranquilidade maior. O fato agora de enfrentar duas equipes, você tem o Linense primeiro, que vocês já conhecem, agora como é esse trabalho de buscar informações diante dos próximos adversários do São Paulo e da própria portuguesa, como é feito esse trabalho pela comissão técnica? Agora a gente já está vindo para cá, já estava no grupo nosso, da comissão, até vou pedir para o departamento também que parte da análise de desempenho, que é do Paulo, das filmagens, que daí entra até também a questão do marketing, nos abastecer de informações nossas, buscar também trocar os jogos com alguns adversários que devem solicitar o nosso jogo, buscar o jogo contra o... Até vi agora no grupo, parece que já chegou para mim aqui no grupo da comissão, os jogos da Inter de Limeira, eu conversei hoje com o gerente do São Caetano, o Dino, ele pediu um jogo nosso contra o Mirasol, eu vou tentar o jogo deles contra a portuguesa, é uma maneira que a gente tem inicial de conseguir analisar, para não ir sem saber nada do do adversário. Já o Linense, é um adversário que a gente enfrentou duas vezes, mas que vai mudar tudo. É um adversário, eu tenho certeza que esse jogo lá, até para o orgulho e para o brilho dos atletas, porra, segunda derrota, a gente vai perder a terceira, já o próprio jogador já se estimula, já o Tadeu, a diretoria vai exigir uma cobrança, vai querer uma resposta melhor, então, tem a tática, tem a maneira da gente colocar para neutralizar o adversário, mas vai ser um jogo muito, acho que, pilhado na questão de, até por ser o terceiro jogo, né, e já volta, já no sábado, acabamos de chegar de Lins ontem e na sexta a gente vai estar lá para o início de uma nova fase, então, até uma parte psicológica que vai ter que ser trabalhada. E esse time do São Paulo, Evaristo, o que esperar desse time do São Paulo, são mais de 60 jogadores inscritos, a grande maioria das categorias de formação do São Paulo, o que esperar desse São Paulo nessa segunda fase? Você acha que eles vão dar atenção mesmo para a Copa Paulista ou também o Campeonato Paulista Sub-20 chegando numa reta decisiva, outras competições que eles também entram, Penso assim, ninguém entra numa competição por entrar, a partir do momento que está escrito, eles vão buscar o que tem melhor a competição, são meninos de qualidade por estar no São Paulo, a gente teve muito fresco isso em relação ao Mirassol, nós enfrentamos o Mirassol com uma equipe também de meninos e nos deu muito trabalho, acho que a única derrota minha no comando foi contra o Mirassol da nossa equipe nessa fase. São Paulo vai jogar sem responsabilidade, os meninos buscando evoluir, buscando, eu acredito que eles estão jogando ali com perspectiva de subir, então deve ter um acompanhamento geral do departamento profissional com os auxiliares do Dorival Júnior acompanhando, tem qualidade por estar no São Paulo, agora é ver a característica de jogo, como vem, falam que é um time que joga com bastante posse de bola, não alonga a bola de jeito nenhum, tem propósito de jogo, tem que estar atento, é difícil, você tem que marcar bem, jogar, não dar brecha, São Paulo, independente de ser um time de meninos ou não, e essa questão desses 60 atletas deve ser naquela questão de você já ter um menino no clube desde, então ele optou em inscrever todos e é um time que é até difícil você pegar informações, porque eu percebo ele muda muito, não repete a escalação, não é uma equipe que repete muito a escalação. É porque eles disputam vários campeonatos, vários campeonatos, às vezes até internacionalmente, então às vezes o campeonato internacional exige que ele vá com o melhor que ele tem, do sub-20. Acho que independente que vim, a gente tem que ter a preocupação com o adversário, mas a gente tem que se preocupar com a gente, também na questão de ser uma equipe consistente e fazer grandes jogos, evoluir sempre, um grupo muito experiente, jogadores vivenciados em competições até maiores que a Copa Paulista, então o 15 é muito forte dentro de casa, enfrentei o 15, eu sei como que é, hoje eu estou vivendo nessa situação a favor, você pega o jogo de Copa Paulista com um público de 2 mil, eu acredito que vai aumentar isso nessa fase, nossa torcida estimula muito e a gente está preparado para fazer uma grande segunda fase. E como que está o seu planejamento com relação aos jogadores, ao próprio time do 15, visto que nesse último jogo tiveram várias mudanças, chegada de dois jogadores novos, como que já tem um time meio formado, você vai ver essa semana ainda como vai ser, como que está? Abriu a semana, hoje eles, o grupo que jogou vai fazer a recuperação, outro grupo trabalha um conteúdo de força, amanhã a gente já iniciou os trabalhos de campo, falei que tem com a comissão, o momento nosso agora é errar o menos possível, achar uma equipe, escalar bem essa equipe, levar as reposições que a gente tem de melhor, a briga é grande, a gente tem que ter essa percepção, alguns jogadores até potencial para iniciar o jogo, talvez não esteja nem no banco, nem entre os 18, a gente não pode perder para nós mesmos, a gente tem que estar alimentando todos, a expectativa de estar jogando, estar competindo com lealdade, quem entrar dar o melhor, quem não entrar buscar, continuar buscando esse espaço na equipe titular, que isso aumenta, o cara não pode estar sempre confortável, ah, eu sou absoluto, não, tem um que está vindo atrás querendo o seu espaço e assim, todos ganham, então esse controle é importante, são jogadores que estão chegando para nos ajudar, fazer uma semana muito concentrada, escalar bem, acho que o mais importante é escalar bem, escalando bem, acho que independente de quem jogar, se você escalar bem a equipe, a chance de você ganhar é grande, então é essa nossa função essa semana. Muito bem, então Varisto, obrigado pela sua presença aqui e boa sorte nessa continuação de Copa Paulista. Eu que agradeço, foi um prazer estar participando do programa, fico feliz, a gente vê uma questão TV 15, trabalhei até em alguns clubes que a gente não vê isso, então, bastante organizado, gostoso de participar, acho que é uma equipe que tem uma grande torcida, e a gente tem que fazer de tudo, eu falo diretamente para os atletas, valoriza o que é oferecido aqui, eu estou há pouco tempo, estou indo para, cheguei dia 6 de julho, 61 mês e meio, praticamente, dois meses e meio, e a gente aprende a gostar do clube, das pessoas, da estrutura oferecida, dos profissionais que aqui estão, ontem eu cheguei no vestiário, eu sabia que eu ia dar um jogo, pela organização do nosso roupeiro e do nosso massagista, pelo profissionalismo deles, na hora que eu entrei, eu falei, nossa, sabe aquela sensação de, vai dar tudo certo, então, não só nós da comissão, como os atletas, tem que valorizar muito isso aí, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande segunda fase. Roberto, diante disso, já aproveitar também para me despedir do torcedor, acho que então chegou também a sua hora, torcedor, acho que você tem, chegou a hora do torcedor para elas acabando valorizar, o trabalho que o Evaristo vem desempenhando, que os jogadores estão fazendo dentro de campo, como você mesmo disse, a gente teve alguns campanais, um primeiro semestre difícil e esse pessoal aqui está fazendo de tudo para reerguer o 15 de Prasicaba, então, torcedor, não espera chegar na final, semifinal não, a partir de agora, já abraça o time aí, valoriza esse trabalho todo que o Evaristo está fazendo junto com os jogadores, tenho certeza que o 15 de Prasicaba vai ser muito forte nessa competição. É isso, também agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falando do 15, e reforçar esse pedido para o torcedor abraçar a gente nessa segunda fase em busca do bicampeonato. E vamos para o estádio, né? Isso, exatamente, vamos para o Barão. Você pode nos acompanhar nas redes sociais da TV Unimap ou do 15 de Prasicaba e a gente fica por aqui, até semana que vem, tchau! Tchau!